O que é que não é assim? Esse cara é melhor do que todo mundo do Cruzeiro? O Riasco tá de volta! Eu gostei, gostei, seja bem-vindo, julgou muito aí e faça gols no Cruzeiro, né? O Vasco queria o reempréstimo, mas o Cruzeiro está repatriando do Riasco. Nós somos bacana, mas nem tanto, né? Então já chegou o fim dele lá no Vasco. É um bom jogador, mas o que causou pra gente a maior raiva da vida é que foi manter o atleta na Libertadores. Mas eu acho que isso aí nunca vai sair da carreira. Olha, o Atlético já gasta muito com o salário do Vitor, do Léo Silva, dessa turma toda, do Cleiton, do Robinho, do Prato. Então, diretoria do Cruzeiro, muito obrigado por bancar o salário do Riasco aqui em Minas Gerais. É bom demais ver esse cara. É, agora você fala de salário, eu fiquei sabendo que tem gente lá que tá com o negócio atrasado. Ah, meu Deus. Tem que comprovar. Eu vou te falar. Aqui, deixa eu tocar aqui mais um reforço. Riasco então tá voltando pro Cruzeiro e o...